Aê, vamos andar agora, aê, aê, paramos aqui para tomar um suquinho, tomar um refrigerante, agora vamos descer, descer, devagarzinho, e balança muito. Minha filha gosta de andar em moto, gosta? Gosto. Muito? Muito. Vovó! Vovó! Tu tá onde? Tô! Tu já terminou a caminhada, foi? Foi. Não cai, cai, não tá nada. Cai, 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 cai. O, a mar já é dando a outra volta, olha. Eita, aí anda rápido, né? É, papai lá. Olha. Tu viu a mar caminhando? Hã? Aqui a mar? Hã? Aqui a mar caminhando. Eita? Aqui a mar caminhando. Eita? 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.